E a gente tá recebendo aqui o Alexandre Oliveira pra falar um pouquinho dessa construtora e calhou tá o prefeito, o vice-prefeito falando de crescimento, de construção, de... acho muito legal isso. Alexandre, bom dia, seja bem-vindo ao Rádio Santa Fé. Bom dia, Leandro, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos os envolvidos aqui, ao prefeito, ao capital, prazer falar com vocês. Santa Fé ganha a franquia da Construtora União, que já está em mais de 110 municípios, com mais de 250 obras. Nós somos pioneira na modalidade de terreno e construção, juntamos no mix engenheiro-arquiteto, financiamento habitacional e aprovação de crédito, tudo num único ambiente, onde o cliente consegue, muitas vezes, quitar o lote que ele já vem pagando. A gente sabe que tem muitas empresas que praticam esses juros abusivos, né? Que você vem pagando o lote e não consegue construir sua casa própria. A modalidade de terreno e construção, junto com a Caixa Econômica Federal, permite quitar esse lote e construir a casa própria. Tudo isso foi muito procurado por essa demanda de pessoas que já têm o lote ou por pessoas que querem comprar o lote e construir sua casa de acordo com o seu gosto. A Construtora União tomou essa demanda, esse tamanho de proporção, né? Que as pessoas vêm buscando a gente em vários locais. Estamos com muitas franquias, já são a 15ª franquia. E eu agradeço muito Santa Fé ao Geraldo a oportunidade, ao prefeito que a gente teve lá também visitando, por estar em Santa Fé. Quem ganha é a população de Santa Fé, que vai ter aprovação de crédito rápido, construção de imóveis de acordo com o gosto do cliente, podendo optar na escolha do projeto e também em todos os detalhes da sua casa própria. Ou seja, todas as preocupações para quem está querendo o sonho da casa própria, é tudo a construtora que vai correr atrás. A pessoa não vai ter preocupação nenhuma. O cliente entra lá dentro, envia documentação, crédito aprovado em menos de 24 horas, ele senta com o engenheiro, desenha aquilo que é possível dentro do valor aprovado ou dentro do recurso próprio. A Construtora União também não só atende médio, baixo e alto padrão, você pode também ir lá desenvolver o seu projeto de médio padrão, da sua casa como entrada, a gente pega carro e moto como entrada, parcela a documentação. Então, o cliente de Santa Fé, a pessoa que busca ter sua casa própria, encontra uma empresa agora com capacidade para poder resolver você desde o médio, baixo, alto padrão e construir sua casa de acordo com o seu gosto. E a construtora só vai atender o pessoal de Santa Fé ou da comarca inteira, da região? Toda a região. A Construtora União já tem dia próximo de Santa Fé, com o Jage, chegamos agora a Santa Fé e toda a região. A ideia é crescer mais ainda, a gente tem muita procura por franquia. Nós temos o MS aqui também, né? Toda essa região próxima a Santa Fé, inclusive você ouvinte, provavelmente que é daqui próximo, tem franquia aqui perto, a gente tem franquia também próximo em Botucoranga. Então você tem uma empresa crescente, né? É uma empresa crescente com muita procura. E se você quer comprar sua casa própria, agora em Santa Fé, a Construtora União com certeza atende você e tira todas as suas dúvidas, desde aprovação, engenharia e construção. Além de contar com o time completo também, para historiar seu lote, se ele tem arrimo ou não, fazer um trabalho diferenciado no que se diz respeito ao mundo da construção civil, executando casas de qualidade. Nós trabalhamos com casas no qual você vai contar com fundação, com projetos, hidráulico, elétrico, estrutural, fazer um trabalho diferenciado na construção civil, apresentar plantas de modelo diferente, né? A Construtora União chegou nessa proporção e nesse tamanho devido a fazer casas mesmos que compactos, com dois quartos, os dois com banheiro, fazer uma suíte, fazer um clutch para a pessoa mais simples. E a gente acredita que mesmo pessoa que não tem um recurso tão grande, também merece luxos, né? Merece itens como o pé direito mais alto, como uma casa que tenha, por exemplo, uma suíte, mesmo com 50 metros quadrados. Então a ideia é oferecer isso para a Santa Fé, apresentar esse padrão que a gente fez e deu muito certo em todo o Noroeste Paulista. Eu agradeço a Deus a oportunidade, a rádio, aos ouvintes, ao prefeito, conto com a ajuda de vocês, e estamos à disposição para realizar o... Alexandre Oliveira, da Construtora União, que abre as portas em Santa Fé do Sul através do Geraldo Fonseca, abrindo as portas amanhã, sexta-feira, a inauguração oficial, né, Geraldo? Exatamente. Abrindo amanhã, eu tenho um sonho em ter uma casa. Eu quero construir o meu sonho, não importa o tamanho, eu estou pensando ainda. A Construtora vai me ajudar em todo o projeto. Desde a elaboração do meu projeto, um banheiro ou dois, aquelas dicas que são importantíssimas, né? Ah, mas se você colocar um banheiro aqui, assim, tudo isso é tudo por conta da Construtora. Na Construtora União, que fica na Rua 1, número 1170, você tem uma equipe para aprovar seu crédito atracional, uma equipe para fazer o seu projeto, uma equipe para poder entender o que você quer fazer, como você quer fazer, uma equipe que vai fazer um projeto 3D para você ver como fica, sem custo, sem obrigação, até você decidir. Eu conto com todo esse suporte. Muito bem, sejam bem-vindos, mais uma vez a Santa Fé do Sul. Mais uma importante empresa, gerando emprego, gerando renda, isso é bom demais, né, Prefeito Mura? Bom demais, excelente, Leandro. Inclusive, já tive a oportunidade de receber os representantes da Construtora União, o Geraldo, o Alexandre, toda a sua equipe no gabinete. Antes, eles me apresentaram o projeto. Nós achamos muito interessante essa vinda de mais esse grande empreendimento para a Santa Fé do Sul. Já recebemos o convite para amanhã estarmos na inauguração, estaremos no presente. Vocês são muito bem-vindos em Santa Fé. Isso mostra, Leandro, o desenvolvimento da nossa cidade, a geração de emprego, o crescimento, vem de encontro com a nossa administração e o nosso governo. Bobo de que não aproveitar agora, de investir agora. Só temos a agradecer a oportunidade, com certeza a Santa Fé ganha muito, a gente também, que é uma cidade com muito potencial, uma cidade muito nova, que tem muito potencial, e vai ser um prazer dividir com vocês aí, não só as conquistas, mas também todo o nosso crescimento. Bom, Alexandre, muito obrigado pela sua presença, Prefeito Mura, Capão Benítez. Amanhã, inauguração da construtora na Rua 1? 1170, não perca a partida das 9 horas. 1270. 1270. 1270. Rua 1, número 1270, um ponto de referência, Geraldo? Entre as 6 e a 8. Entre as 6 e a 8. Aí eu vou, eu consigo chegar. É isso aí. Na Rua 1, entre as 6 e com a 8, onde tiver um vucu-vucu ali, o horário? 10 horas. Às 10 horas da manhã. Muito bem. Obrigado. A gente pode deixar o telefone? Pois não, pois não. Se quer deixar, bem devagar, pode deixar. 17. 17. 99670. 99670. 7925. 7925. 99670. 7925, para outras informações. Muito obrigado pela audiência, pela preferência, pelo rádio ligado. Voltamos amanhã, Silvani Lima? Não, só que não. Amanhã é sexta-feira, meu, se liga. Me ajuda aí. É feriado, a gente volta só na segunda. Tem churracão, hein? 7 da manhã. Um grande abraço, excelente fim de semana de boas notícias. Valeu!